Tá chorando por quê, se você tem um Deus, que cuidar de você e jamais se esquecer. Ele sabe de tudo o que você tá passando e mandou te dizer. E ele tá cuidando, lembrar de onde você veio e aonde que você chegou, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você isso aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você isso aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. 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 Deus mandou te falar Que tudo vai passar Oh glória a Deus Que louvor maravilhoso, né? Só Deus pra mudar a nossa história, né? Oh Oh